Esporte, segundo o dicionário, significa cada uma das atividades físicas desenvolvidas por uma pessoa ou um grupo, com regularidade ou não, com fim de recriação ou competição. Mas será que realmente conhecemos todas as práticas esportivas? É isso que vamos saber hoje sobre a Hydro Baby. Está começando o Mais Esporte, mas antes, claro, você já sabe, né? Siga as nossas redes sociais. Vem com a gente! A Hydro Baby é uma atividade aquática que estimula a criança nas mais diversas áreas do desenvolvimento infantil. De forma lúdica e educativa, as aulas acontecem em um ambiente alegre e saudável, ideal para crianças de 6 meses a 2 anos e meio, a fim de iniciar a adaptação ao meio aquático. Muitas mães têm medo de colocar seus filhos para praticar esportes quando são pequenos, ainda mais na Hydro Baby, devido ao receio de contaminação da água, afogamento, entre outros fatores. Porém, a Hydro Baby traz diversos benefícios para a criança, que perduram ao longo dos anos. Além disso, no útero, a criança passa 9 meses em contato com o meio líquido. Consequentemente, quando nascem, por instinto, já sabem fechar a boca, prender a respiração e movimentar braços e pernas. Bom, agora a gente vai falar com quem realmente conhece da Hydro Baby, que faz a Hydro Baby, que explica como é a Hydro Baby. Professora Juliana, mais conhecida com a professora Ju, para os íntimos, que é o meu caso. Não é, Ju? Com certeza. Professora, obrigado por receber a gente aqui, abrir as portas da piscina da Hydro Baby, para a gente conhecer e entender o que é realmente essa prática esportiva, que eu, antes de ser pai, não conhecia, não sabia que existia. Para mim, criança só podia fazer natação depois de 5 anos de idade, porque vai jogar a criancinha na piscina lá e, meu Deus do céu. Mas não. Hoje, a Hydro Baby é para beber. Por isso que chama... Hydro Baby. Hydro Baby. Ju, o que é a Hydro Baby? Então, a Hydro Baby é uma atividade aquática voltada para crianças a partir de 6 meses de idade. Ela é focada com estímulos no desenvolvimento motor da criança. Quando você fala 6 meses de idade, isso para mim foi a idade absurda que eu achei quando fiquei sabendo que tinha Hydro Baby. Como que com 6 meses a gente pode pegar o bebezinho, o pitiuquinho, e colocar na piscina e rola, né? Por quê? O importante é que a criança já tenha... Como que eu posso dizer? O tronco e a firmeza no tronco e na cabeça para a gente conseguir dar andamento na aula. E junto com isso, os pais entram com ela para conseguir... Poder realizar todas as atividades. Exatamente. Você falou um negócio legal. Então, o tronco tem que estar aqui. Firme, exatamente. A criança não pode... Se com 6 meses os responsáveis querem levá-la para a Hydro Baby, mas ainda a criança está um pouquinho mole, não consegue. Não, não. O importante é essa firmeza, tanto no tronco, tanto quanto na cabeça. Eu queria você falar sobre os responsáveis. Então, os responsáveis sempre têm que estar juntos. Sim, é pior. Não é a professora Ju que vai ficar com 10, 15 bebezinhos segurando eles aqui. Os responsáveis têm que estar juntos. Exatamente. Entram os responsáveis. Eu entro na água também. Enquanto eu vou orientando, eles vão fazendo o passo a passo de toda a atividade que eu vou passando para eles. No segundo bloco, inclusive, a professora Mara vai estar com a gente explicando como que é o exercício e você vai estar na água lá mostrando para o pessoal para os bebês e os responsáveis fazerem. Então, no segundo bloco vai estar a professora Mara fazendo com a gente explicando cada exercício. E aí, Ju, queria que você explicasse qual o benefício que um bebê a partir de 6 meses, você falou que já pode ir, de 6 meses a quanto tempo pode ir? A hidrobíbia é de 6 meses a? De 6 meses a mais ou menos 3, 4 anos. Depois disso? Aí depois disso já entra como natação infantil. Ou hidroginástica, mas um bebê também pode fazer ou não? Uma criança de 5 anos pode fazer ou não? Pode fazer hidroginástica, mas é mais voltada para a terceira idade normalmente. Então, vira uma natação infantil. Isso, natação infantil. Ju, você falou que a partir de 6 meses pode fazer, né? E aí, quais são os benefícios que essa criança, esse bebê tem a partir de 6 meses em fazer com relação à saúde dele? Então, os benefícios são inúmeros, né? Tanto na parte de desenvolvimento motor, desenvolvimento cognitivo, afetivo, quando ele está em contato na água junto com o pai, então ali ele está sentindo mais segurança. Então, fica uma aula mais fácil de desenvolver. Não evita, mas ajuda na prevenção e na melhora de quadro clínicos das doenças. Por exemplo, bronquite, asma. Aí vai uma pergunta de leigo, tá? Ajuda realmente na parte respiratória, bronquite, asma, bronquiolite? Realmente estar em contato dentro da água realmente ajuda? Ajuda. Ajuda bastante. Tanto que são indicados, os pediatras indicam, né? As crianças a fazerem a natação para melhora do quadro clínico. É sempre bom lembrar que ela não vai evitar, mas ajuda um pouquinho na prevenção e na melhora. É sempre bom lembrar a melhora do quadro clínico. Ju, você falou desse elo afetivo entre pais responsáveis e o bebê. Isso também acaba criando um amor, uma segurança também entre eles. Quanto isso é importante para o pai e para o responsável também? Ter essa segurança e entender, às vezes, pais de primeira viagem, que é o meu caso, como é que eles ficam mais seguros com essa criança? Porque dá medo, né? Sim, sim. Meu Deus do céu. Eu morro de medo de água, por isso que eu não fui para hidrobei, minha vida. Imagina eu que tenho medo, cuidando do Rafinha. E como que fica isso? Você sente o quão você é importante na vida do seu filho ali. Porque você colocou ele na água, você entrou junto com ele e ele está vendo você ali como a pessoa mais importante, com quem ele vai se sentir seguro, vai se sentir acolhido. Então, a criança se sente mais feliz e mais acolhida. Ô Ju, às vezes a gente vai procurar na internet sobre hidrobaby, aí vê uns vídeos meio malucos que pegam a criança e jogam na água lá e ela sobe sozinha. Isso existe? É mito? E é certo fazer isso? Então, existe sim a possibilidade de fazer isso com a criança, só que aqui na hidrobaby a gente preza mais o estímulo, a adaptação aquática dela. Então, por exemplo, o pai vai estar lá com ela, a gente ensina ela a bater a perninha, o bracinho e tudo mais. Só que nisso, nessa adaptação, a gente coloca algumas brincadeiras para envolver tanto o estímulo no desenvolvimento motor quanto o estímulo no desenvolvimento cognitivo da criança. Então, são bolinhas coloridas, vai a bolinha colorida, coloca lá no bambolê e vai. Pega, bate a perninha na prancha. Então, a gente pega e faz mais esses tipos de estímulos focado no desenvolvimento motor e cognitivo. Entendi, legal. Aí, Ju, eu queria entender assim, tem muita opção do que fazer dentro da água. Então, tem vários elementos que você coloca e tudo mais. Vamos imaginar que em casa eu tenho uma piscina. Eu posso, em casa, fazer e replicar esse tipo de exercício que você traz aqui na Hidrobeb em casa ou não? Tem que estar sempre claro a comparação do responsável. Não tem nem conversa aqui, uma coisa que não tem nem negociação. Mas não ter uma pessoa, um profissional dessa área, dá para fazer também ou não? Daria para fazer, mas com total segurança e tendo em mente que alguns exercícios você não pode fazer sem um professor, um responsável. Alguém técnico específico nisso. Exatamente. Entendi. Ju, eu queria falar um pouquinho sobre inclusão. A gente viu que tem crianças aqui que tem, que precisam da inclusão, que melhor se adaptam a algum tipo de prática esportiva e faz a Hidrobeb aqui com você. Como é que é isso? Como se trabalha e como é importante, tanto para os pais quanto para essa criança, que precisa desse momento tão importante na vida dela? É essencial, na verdade, a inclusão aqui, levando em consideração que auxilia muito na parte do desenvolvimento social, porque existem muitas crianças que chegaram aqui e tinham até dificuldade para entrar na água. E depois que ela foi acostumando, foi entendendo, hoje chega aqui, olha a piscina, já quer entrar, já consegue brincar, consegue brincar com outros alunos, então é essencial. E chega a ser prazeroso para a gente ver que o nosso trabalho está dando certo, né? Eu vou até contar uma confidência, a gente gravou já no segundo bloco. E aí tem uma menina que tem um espectro autista, né? E ela, Sofia, e ela pulou, ela pediu para ser gravada e pulou na piscina. Assim que ela pulou, o pai veio para a parte de cima aqui da piscina, ele falou, ela nunca fez isso. Então para a gente também que está aqui, veio só para gravar, para contar sobre a Hidrobeb, para a gente também foi muito legal isso, porque ela se encorajou e ela quis mostrar que ela consegue. Isso é bacana também, né? Sim, sim, e é uma via de mão dupla, né? Tanto eles aprendem com a gente e a gente aprende com eles, é bem legal. Aí, Ju, a gente falou já de parte de saúde, quanto é bom, ela não tira, mas ela ajuda a melhorar isso. Quando você pega um bebê de seis meses e ele faz todo o trabalho, vai indo um ano, um ano e meio, ele já vai aprendendo também, você falou que depois vai para a natação infantil, mas e você fazendo ele, batendo o pezinho, batendo a mãozinha, é já ensinando a nadar também? Sim, exatamente. Tem algumas crianças já que se você coloca o amarro aquatube neles, eles já saem batendo a perninha sozinha, tem total independência na piscina. Então já vão com bastante noção quando passa para a natação infantil. E aí a gente falou de benefícios, né? Então você explicou sobre isso, falou sobre os benefícios que traz, a importância que tem. Se você fosse recomendar para todo pai ou responsável, a partir dos seis meses, está firminho, coloca na Hidrobaby? Coloca na Hidrobaby, com certeza. Ju, temperatura da água, ela tem uma temperatura ideal para ser feita, tem que estar sempre quente, pode estar gelada. Qual a temperatura da água ideal para a prática da Hidrobaby? Sim, a temperatura ideal da água é ali entre 30 e 32 graus, né? Para a criança ela poder se sentir relaxada, conseguir aproveitar bem, fazer as atividades, até porque se a água estiver muito gelada, a criança vai ter mais dificuldade de fazer e também não vai querer ficar na água, né? Tempo de uma aula, pode ficar duas, três horas fazendo Hidrobaby? Não, máximo 45 minutos de aula. Passou disso, a criança já começa a não querer mais fazer a aula, começa a ficar algo bastante chato e elas não conseguem entender bem o que é para fazer. Entendi, faz sentido, já porque a criança ainda não tem todo o sentido das coisas, ela acaba ficando... É, ela começa a achar meio chato aquilo ali. Entendi. Os pais, como é que eles agem com você? Como é que eles perguntam bastante? Como é que... Ah, isso aqui é para quê? Isso aqui é para aquilo? Como é que funciona com os pais? Com os pais é bem legal, porque eles interagem bastante, eles têm bastante curiosidade de saber para que serve aquele exercício, no que vai auxiliar. Então, é bastante interessante. Qualquer bebê, a partir de seis meses, durinho, legalzinho, pode fazer? Menino, menina? Sim, contanto que ele tem a liberação do pediatra, ele pode fazer sem problema nenhum. Então, antes de a gente poder fazer Hidrobaby, tem que passar o pediatra, contar para ele o que vai fazer, para ele autorizar e liberar o bebê a vir fazer. Isso, se o pediatra liberou, pode vir fazer. Entendi. E aí, Ju, para você, assim, o quanto é gratificante estar com esses bebês, fazer? Você também que tem uma bebê de um ano e três meses, contou para a gente aqui. Como é que é para você isso? Ver o desenvolvimento, ver o andamento dessas crianças? Sua filha faz? Não, a minha filha não faz ainda. Como é que... Como que você enxerga isso? Como que você se sente? Eu me sinto feliz. É extremamente gratificante, porque você está passando ali o que você sabe para o pai e para um bebê. É sensacional a experiência. E não é só eles que aprendem, né? Eu também aprendo o tempo todo. Então, por exemplo, eu vejo que tem uma criança que faz de um jeito, a outra criança faz de outra forma. E no final, todos conseguem fazer, mesmo que seja de maneiras diferentes, isso é uma experiência, assim, sensacional. Como que você faz a adaptação dos elementos para poder fazer uma aula mais dinâmica? Então, você falou do arco, você falou das bolinhas, tem a pranchinha. Você falou aqua tube. Aqua tube é o espaguete. Não, o macarrão. É, o aqua tube é chique, hein? Eu nunca tive de falar em aqua tube. Como que você traz esses elementos para poder entender? Poxa, uma simples bolinha de brincadeira traz mais brincadeira dentro da água. Como é que se incluem esses elementos? A gente pega as bolinhas e monta uma atividade. Por exemplo, coloca o bambolê em uma borda da piscina, outro bambolê em outra borda. Dá uma bolinha em cada mão da criança, pede para o pai estimular eles a irem batendo a perninha e fazendo o movimento para ir até o bambolê. Então, isso vai ajudar no desenvolvimento motor da criança e no cognitivo, porque ela vai pegar e vai, olha, tem que colocar a bolinha dentro do bambolê, na parte do aqua tube, do macarrão. Pega, eu faço um cavalinho. Então, coloca na criança, faz o cavalinho. Então, você, com os materiais que a gente tem, sempre tem que adaptar na parte de brincadeira, na forma lúdica para a criança. Isso é bem interessante, que traz realmente uma inovação, não só de água, né? Ela tem a mão, a perna, você traz isso, isso é bem legal e é bem interessante para o bebê. Ô Ju, para a gente poder entender legalzinho, assim, a hidrobena, ela te traz benefícios para os bebês. Você falou respiratórios. E para os pais, também ajuda? Eles estarem em contato com a água também? Eles possam, tem pais, relatos de pais que, ó, eu tinha uma bronquite, deu uma diminuída por conta de estar aqui também? Tem isso também? Tem, porque às vezes o pai pega e durante essa aula vai, aproveita e dá um mergulhinho ali e tudo mais, e o contato com a água é muito bom, né? Isso é importante também. Então, beneficia todo mundo, né? Sim, é uma... é múltiplo, né? Que legal. Ô Ju, a gente falou, falou, falou. Agora está na hora da gente mostrar, realmente, como é a hidrobaby em si, né? Então, agora no segundo bloco a gente vai com a professora Mara, que vai mostrar os exercícios. A professora Ju vai estar na água com as crianças e os pais. Eles vão estar fazendo toda a parte dos exercícios com todos esses elementos que a professora Ju falou. Então, agora a gente vai com a professora Mara conhecer melhor esse mundo da hidrobaby. No segundo bloco, aguenta aí, já já tem mais esporte para você. Vamos ao momento curiosidade, mais esporte. O conceito Hallowick é uma abordagem para ensinar a nadar e participar de atividades aquáticas, com foco no desenvolvimento de habilidades de controle motor e equilíbrio. O método foi desenvolvido por James McMillan e sua esposa, Phil McMillan, no final dos anos 40 e início dos anos 50. O conceito Hallowick tem como principais objetivos controlar a respiração, controlar o equilíbrio, ter liberdade de movimentos. Através do conceito, são desenvolvidas as habilidades em meio aquático, com segurança lógica e de forma progressiva. O Hallowick introduz a água como um novo fator ambiental para se trabalhar estratégias. Ainda enfatiza a alegria de estar na água, reconhecendo que o prazer intensifica o aprendizado. Estamos de volta para o segundo bloco do Mais Esporte. Agora com a professora Mara. O primeiro bloco vocês viram com a professora Ju. Agora a professora Mara vai explicar os exercícios. Como é que funciona o da Indromé. Professora, obrigado, viu? De nada. A gente vai querer aceitar conversar com a gente para a gente falar sobre o Indromé. Ok. Qual que é a gente vai fazer os exercícios? Eu não vou fazer, vocês estão acostumados comigo em fazer exercícios, dessa vez não vou. Até porque vocês já sabem que eu tenho um pequeno medo de água. Professora Mara, qual que é o primeiro exercício que vai ser feito agora na Indromé. Nós vamos trabalhar agora com a pranchinha, com o auxílio dos pais, né? Nós vamos colocar o bebê em cima da pranchinha para estimular o batimento de perninha deles e flutuação. Legal. Então vamos lá agora para esse exercício. A importância dele é o quê? Já para começar a aprender a nadar? É isso? Já para ter isso? Isso. É um treinamento lúdico, né? O início da criança a treinar o batimento de perna. Legal. Então vamos lá para esse exercício. Para vocês verem que a gente já volta para o segundo exercício. Aguenta aí. 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 São várias bolinhas coloridas que nós temos para trabalhar a coordenação motora fina da criança. E junto com isso, ela também trabalha o respiratório. E aí ela vai soprando a bolinha, com o auxílio das mães, dos responsáveis. E ela vai trabalhando a perninha e os bracinhos, junto com a respiração. Então a bolinha aqui em casa, a gente acha que é uma brincadeira, serve para um exercício de respiração? Um exercício de respiração. E aí ela vai soprando a bolinha, trabalha a respiração e juntamente os bracinhos, né? Que ela vai tentando pegar a bolinha e batendo a perninha. Então vamos lá agora para esse segundo exercício com a bolinha. Eu nunca imaginei que uma bolinha serviria para isso. Vamos lá! Tchau! 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 Professora, terceiro exercício. Qual que é? Nós vamos trabalhar agora o mergulho. Mergulho? O mergulho. A criança mergulha? Mergulho. Eu com 40 anos não mergulho. Eu tenho medo. Eles conseguem. Eles conseguem. Como é que funciona e qual que é a importância? Nós já estamos trabalhando a fase do mergulho, sempre com o auxílio dos pais, do responsável. Então a criança mergulha, ela salta da beiradinha aqui da piscina e o pai deixa a criança mergulhar para futuramente ela trabalhar a respiração da natação. Caramba! Então o mergulho, ela se joga lá. Se joga. Fica perto, monitorando, sempre. Fica o tempo. Isso. E tira a criança para ela trabalhar a respiração. Vamos dar uma olhadinha no mergulho aí para vocês verem como é que é. Eu não faço mergulho, mas eles já fazem. Dá uma olhada aí. Eu não faço mergulho, mas eles já fazem. Eu não faço mergulho. Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti